E o IPEA divulgou a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são as previsões de crescimento econômico do IPEA para 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que nós passamos a mostrar agora. Então, de acordo com o IPEA, o crescimento econômico este ano pode chegar até 1,8%, superando, inclusive, a expectativa do Ministério da Economia, que tinha uma projeção de 1,5% para este ano. E dentro desse crescimento econômico, destaca-se o setor de serviços. Outro ponto importante para destacar é dentro da composição do PIB brasileiro, o consumo das famílias é muito importante. Então, se o consumidor resolve ir às compras viajar, isso tem um impacto positivo no PIB, uma vez que esse consumo responde por cerca de dois terços da formação do PIB do ponto de vista da demanda. Fatores externos também tiveram influência, mas eles foram menos importantes. E aí nós poderíamos citar tanto a inflação mundial, só para citar um exemplo, os Estados Unidos chegou a 8,6% acumulado em maio, o Brasil chegou a 11%, a guerra na Ucrânia que fez com que o preço do barril do petróleo disparasse, chegando a quase 130 dólares, e também o aumento da taxa Selic, que chegou a bater na casa dos 13,25%, nada, nenhum desses fatores conseguiu afetar negativamente o crescimento da economia, que tem uma projeção bastante positiva para este ano, puxado, entre outros segmentos, pelo trading turístico. Ou seja, as pessoas querem voltar a viajar e até abril desse ano, o setor de turismo já tinha crescido impressionantes 47,7%. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.